Estamos de volta com o Rádio Soft e o assunto agora, sabe qual é? Maçonaria. Vamos ver a matéria? Saudações Fraternais, esse é o programa Maçonaria na TV. Saudações, nossa missão é colaborar na evolução da humanidade, de modo que as pessoas vivam melhor e evoluam cada vez mais, individual e socialmente. Se você deseja unir-se a nós, acesse agora o nosso site grandeloja.org.br ou entre em contato com a nossa central de atendimento. Certa vez, dois homens estavam seriamente doentes, na mesma enfermaria de um grande hospital. O cômodo era bastante pequeno e nele havia apenas uma janela. Um dos homens tinha como parte do seu tratamento a permissão para sentar-se na cama por uma hora, durante todas as tardes. Sua cama ficava perto da janela. O outro paciente, contudo, tinha que passar todo o tempo deitado. Porém, todas as tardes, quando seu amigo era colocado sentado próximo da janela, ele passava o tempo todo descrevendo o que via lá fora. A janela em seu relato dava para um parque, onde havia um lago, patos, cisnes e crianças que colocavam na água barcos de brinquedo. O homem, deitado, ouvia seu amigo sentado descrever tudo isso, apreciando todos os minutos. E então, em uma tarde, ocorreu-lhe um pensamento. Por que o homem que ficava perto da janela deveria ter todo o prazer de ver o que estava acontecendo? Por que ele não podia também ter essa chance? Sentiu-se triste, mas mentalizou também uma mudança. Pensou então, eu faria qualquer coisa para também estar próximo dessa janela. Na manhã seguinte, a enfermeira relatou que seu amigo, que ficava perto da janela, seria transferido para o outro quarto. E assim, logo que foi retirado do quarto, este homem curioso solicitou para sentar-se próximo da janela. Então, colocaram-no lá, aconchegaram sobre cobertas e fizeram com que se sentisse bastante confortável. No minuto em que saíram, ele apoiou-se sobre os cotovelos e, com dificuldade, sentindo muita dor, olhou para a janela e, surpreso, viu apenas um muro. Chamou então a enfermeira e indagou por que o seu companheiro de quarto lhe tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o amigo, entre tantas enfermidades, possuía também um problema na visão, que o impedia sequer de ver a parede. Talvez quisesse apenas transmitir-lhe uma segura sensação de coragem, muita coragem para enfrentar aquele momento que doentes estavam hospitalizados. Não importa quem você é, qual sua religião, sua crença, sua classe social, nós, maçons da grande loja mista do rito de Memphis e Misraim, oferecemos a você, homem ou mulher, a oportunidade de reorganizar a sua vida, de acrescentar a ela os elementos necessários que proporcionam um meio mais completo de viver. Sim, isso é possível, através do ingresso na maçonaria, a maior escola iniciática do mundo. Não vamos esperar o acaso, vamos conquistar a felicidade que almejamos. Você que deseja conhecer e participar da maçonaria, saiba que nos templos maçônicos da grande loja mista do rito de Memphis e Misraim, para tornar-se membro, você não precisa ser convidado, você não precisa ser convidada. Você pode sim, nesse momento, solicitar sua filiação, pois para nós, ser convidado, ser indicado, solicitar sua admissão, todas são formas honrosas para você tornar-se maçom. Nós somos uma fraternidade para homens e mulheres. Colabore com a expansão desse programa e receba em sua casa nossa agenda personalizada. Acesse agora o nosso site, grandeloja.org.br, ou se preferir, ligue para a nossa central de atendimento. Também oferecemos a você, homem ou mulher, uma coletânea de nossos ensinamentos, preparados em apostila com uma linguagem de fácil compreensão. Entre em contato conosco agora mesmo e aproveite essa rara oportunidade de transformar a sua vida, o seu mundo e seus sonhos. Nós somos a continuação dos mistérios da antiguidade. Una-se a nós e faça parte de uma grande família feliz. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa. Beleza pessoal, e se você quer saber um pouco mais sobre o hardsoft, é fácil. Então é só acessar o nosso site, www.hstv.com.br e vá lá no menu Help. Lá você pode postar a sua dúvida e também pode conferir as respostas que a gente dá para os telespectadores. Então as respostas estão lá. E não esqueçam de deixar a sua foto para a gente publicar aqui no final do programa. Valeu? Está certo? Bom, e agora o Ayrton tem uma dica para a gente. Isso aí. Então mais um webgame divertido que é o Mad. Confira aí. Defenda a sua base dos mistérios, calculando exatamente onde interceptar os mistérios inimigos. E podendo, com a pontuação, atualizar e comprar novas armas e táticas que lhe ajudarão durante a batalha. Mad é um jogo viciante que irá testar o seu raciocínio e agilidade. Confira já. Muito legal, Ayrton. O site está realmente demais. Então, acesse e divirta-se. Professor Ciro, tem piadinha? Piadinha da semana? Mais duas coisas para dizer para o chefe quando ele te pegar dormindo. Semana passada tu falou que... Falei que... Eu estava vendo o teclado. O teclado é a resistência à barba. É, a resistência à barba. E agora é o seguinte... É, eles me disseram que no banco de sangue podia acontecer isso. E a outra... Eu estava imaginando como é a vida de um cego. É, as escapitinhas. Tem mais? Tem mais? Não, é isso aí. Acabou. Acabou. Coisas para dizer para o chefe, acabou. Pessoal... Eu tenho uma pergunta antes de falar. O pessoal sabe aqui por que o símbolo da maçonaria, como é que é o símbolo? Ele é composto do que era... Com um compasso, assim? É, um esquadro. Um esquadro. Um compasso. Um compasso. É. E tem mais um negócio. Não faz régua ali? Uma régua, mas por quê? Assista os vídeos lá que vocês vão aprender. Ah! Os vídeos da maçonaria, o pessoal vai aprender. Tá certo? Olha, um grande abraço para o pessoal da TV Brusque, né? O pessoal da TV Cajula de Aracaju, TV Capital Vitória, pessoal da TV Caraça, lá de Minas Gerais, Santa Bárbara. O pessoal da TV Caxias de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, certo? E o pessoal da TV Centro Minas, de Sete Lagoas também, Minas Gerais. Um grande abraço. Um abraço especial aqui para o Carlosinho, né? Para o Tchuti. Olha só os apelidos. Olha só os apelidos. Aí o professor Ciro não tem apelido ou não? Não. Tem, Anderson? É velhinho. Ah! Não velhinho. Tá bom. Ao professor Ciro também, em especial também a vocês aí de casa, né? Que acompanha a gente. Estamos chegando a 600 programas. 600 programas. Estamos chegando a 600 programas. 13 anos. 13 anos. Então, obrigado a vocês aí de casa que acompanham a gente. O pessoal que vem falar com a gente na rua, né, professor Ciro? Pô, elogio um monte, né? Elogio um monte, né? Por incrível que pareça. É, elogio um monte. Tá certo? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, você sabe que os elogios estão na nossa frente, ou tu vai descascar, assim? É, sincero? O cara dos dois, né? Os dois eu não sei. É, não, o André tem que falar. Não, eu gosto do programa, mas tem aquele cara que tá vindo encolado, assim, ó. Bravo. Bravo, bravo. Mal humorado. Mal humorado. Deve pra tirar o programa. Vendo aquele cara lá de Jerobuco, lá? Ali de Recife. Tá de Paulista? Na verdade, ele é de Paulista. Ah, eu nem lembro. Lembra? Eu nem lembro, né? Lembra, né? Você lembra, né? A gente ainda não... É que ele tem uma hora assim aqui, porque não interessa. Eu sou um lado que é bom.